Olá, pessoal, eu sou a Fernanda Manhota, você está no Em Dupla com Consulta, e hoje vamos falar sobre conselhos que valem para a vida. Pois é, aproveita que você já está por aí, deixa o seu like, o seu comentário, não esquece de interagir com a gente usando a hashtag EDCC Responde, que está aparecendo aqui embaixo, e claro, siga a gente nas redes sociais, elas aparecem aqui no box de descrição e também lá no final do vídeo. Se você puder apadrinhar o EDCC, ajudar esse projeto a continuar existindo, nós temos duas opções de apadrinhamento, baratinho, com recompensas, pode ser pelo Catarse, pode ser pelo PicPay, que também estão aparecendo aí para você, a gente vai ficar super feliz se puder contar com a sua colaboração. O EDCC nasceu e continua existindo com o propósito de democratizar conhecimento e também disseminar informação de qualidade nesse mundo, nesse universo infeliz das fake news. Muito bem, pessoal, então, bom, hoje o vídeo é um pouco diferente, a gente vai dar uma pausa aqui na política internacional para falar um pouco sobre conselhos de vida. Esse tem sido um ano particularmente difícil para muita gente, um ano cheio de desafios, gargalos, autoconhecimento, introspecção, enfim. E principalmente agora que vai chegando o fim do ano, parece que esses sentimentos se afloram ainda mais. Nós temos recebido com alguma frequência nas nossas redes sociais, nas nossas mídias diversas, pessoas pedindo conselhos, pessoas relatando dificuldades, e aí eu andei pensando, fazendo aqui uma reflexão sobre conselhos que teriam me impactado fortemente em algum momento da vida. E eu, então, pensei que talvez valesse a pena compartilhar, dividir esses conselhos com vocês. Eu separei, então, cinco conselhos e espero que isso possa fazer eco aí, acalentar um pouquinho o seu coração. Conselho número um. Conselho número um eu recebi de um chefe que eu tive durante uma passagem ao Washington, alguns anos atrás, em um importante think tank de lá. E ele, que é uma figura maravilhosa com quem eu mantenho contato até hoje, me disse, no último dia, quando eu estava indo embora, eu pedi a ele um conselho. Eu disse a ele que eu gostaria de ouvir um conselho que ele achava que gostaria de ter recebido, mas que ninguém nunca tinha oferecido a ele. Ele olhou bem para mim e disse, toda vez que você quiser dizer não, diga sim. E esse conselho foi um conselho determinante para que eu tivesse me desafiado e superado uma série de medos ao longo dessa trajetória, dessa jornada, nos últimos anos. É claro, pessoal, que ele não estava dizendo para a gente ser imprudente, ele não estava sugerindo ali para que ninguém cometesse nenhum ato de loucura. Mas, no fundo, o que está por trás de dizer sim quando o ímpeto é dizer não? É aquela ideia de se desafiar, de se colocar diante de algo novo, mesmo que você não se sinta suficientemente preparado, mesmo que você tenha ali os seus medos, mesmo que você tenha as suas insuficiências, as suas inseguranças. E eu pude reencontrá-lo depois de vários anos e disse a ele que esse conselho tinha sido muito importante para mim. E ele disse, na maior parte das vezes, a gente que está de fora vê melhor o potencial das pessoas do que elas mesmas, porque elas se boicotam. Então, para você que muitas vezes gostaria de ter feito alguma coisa, mas não fez por medo ou insegurança, da próxima vez diga sim. Vocês vão ver como o gosto dessa coragem é recompensador. Você se sente muito empoderado depois de ter se desafiado e de ter aprendido alguma coisa nova. O segundo conselho que já me deram é também um conselho de um dos grandes mentores da vida e uma das melhores mentes aqui do Brasil, uma das pessoas mais sábias que eu já conheci, que tive o privilégio de trabalhar junto. E uma vez, conversando sobre verdade com essa pessoa, ela me disse, quando algo for mentira, é melhor ficar quieto. E é uma frase singela, mas tão profunda. Não minta, não minta para as pessoas. Simplesmente fique quieto. Isso parece banal, mas faz toda a diferença. Faz diferença em termos de construir reputação, em termos de construir credibilidade, em termos de não iludir as pessoas, de não contribuir para coisas que não sejam condizentes com seus valores. É muito melhor ficar quieto do que mentir. A terceira frase é o trecho de uma música, uma música argentina muito linda. Eu vivo dizendo por aí que quero tatuar um pedaço dessa frase em algum lugar, porque, de fato, é um lema para se levar na vida. A frase diz, é preciso amar a trama mais que ao desenlace. E me faz lembrar também um filme brasileiro, Lisbela e o Prisioneiro, em que quando a personagem principal é perguntada sobre se ela não se incomoda de já saber, o spoiler, o fim do filme, antes de assisti-lo, ela responde que não, porque não importa o que acontece, mas como acontece. E essa frase, amar a trama mais que o desenlace, ela justamente nos chama a celebrar não apenas o destino, mas principalmente o caminho. Nos chama a observar e a valorizar os processos, e não apenas os produtos. A felicidade, nesse sentido, ela é vista como uma construção, como um estado de espírito que é volátil e que nos acompanha. Ela não é um lugar a que a gente precisa chegar. Então, essa frase é um lindo conselho e nos ajuda a repensar a nossa própria expectativa sobre o que é a vida. O quarto conselho é um conselho magnífico, que surgiu de uma conversa trivial e, ao mesmo tempo, inesquecível. Eu uma vez perguntei para alguém bastante importante, que tinha sido muito exitoso na sua trajetória pessoal e profissional, um desses role models que a gente constrói, que tem a chance de conhecer. E eu disse, bom, o que você faria no meu lugar em termos de longo prazo, de escolhas de longo prazo? E a resposta foi digna de poeta. A resposta foi, o longo prazo é uma sucessão de curtos prazos. O que não significa que a gente tenha que perder esse olhar em perspectiva, mas entender que cada dia é uma construção e importa para chegar onde quer que a gente deseje. Então, tem gente que, às vezes, pensa de novo onde quer chegar, mas não celebra o passo de cada dia. E aí isso já conecta com a frase que eu tinha acabado de dizer anteriormente. E, por fim, o quinto conselho, também esse veio de maneira indireta por meio da frase de um poeta britânico maravilhosa e que nos ajuda a entender muito do comportamento das pessoas. A frase diz, toda maldade é insegurança. Então, quando alguém fizer alguma maldade com você, tenha certeza, a maldade diz muito mais sobre as pessoas do que sobre você mesmo. E, possivelmente, por trás dessa maldade reside uma enorme sensação de insuficiência daquela pessoa. Então, é isso. Um vídeo diferente. O Lucas vai dizer que está meio coach, mas não é esse o objetivo, tá? Não julguem, não é. É desse ser coach, não é. Não é, prometo. Mas existem frases, conselhos e reflexões que merecem ser compartilhadas. E eu achei que, nesse contexto especificamente que nós temos vivido e diante também das mensagens que nós temos regularmente recebido, vale a pena compartilhar alguns desses elementos que funcionam como guia para levar uma vida com mais significado e também com mais leveza. Então, é isso. Continuem aqui acompanhando os vídeos do canal. Teremos muitas coisas até o fim de 2020 ainda. Aliás, se você tem sugestões de assuntos, temas, questões que quer ver por aqui, convidados, então deixa aí usando a nossa hashtag EDCCResponda. Gente, disseram que era para a gente comprar a Ring Light, porque era isso que os youtubers faziam. Eu comprei a Ring Light e ficou parecendo que eu estou with lasers no vídeo. Gente, eu preciso muito de orientações. Tragam aí os influencers para me explicar como é que usa isso, por favor. É isso aí, galera. Muito obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri